Nada mais No mesmo lugar Sigo em paz Meu caminho adiante Sem olhar tudo aquilo Que deixei pra trás Porque o novo só acontece Quando a gente deixa florescer Não, não tenha medo de voar Se quer respostas vá buscar A vida é feito um carrossel Que nunca deixa de girar Vou pintar uma aquarela E um sol que jamais vai deixar de brilhar Vou roubar as rosas mais belas Pra enfeitar o caminho em que você passa Porque o novo só acontece Quando a gente deixa florescer Não, não tenha medo de voar Se quer respostas vá buscar A vida é feito um carrossel Que nunca deixa de girar Não, não tenha medo de voar Se quer respostas vá buscar A vida é feito um carrossel Que nunca deixa de girar Não, não tenha medo de voar Você não é um contemplo